Falamos da localidade de Forqueta, em Arroio do Meio, em uma entrada próxima à Igreja de Pedras, aqui no local onde moradores estão reclamando das condições da pinguela existente neste ponto. A gente pode ver buracos entre as madeiras e também que a pinguela está bastante pendendo para um lado, está torta, então é bastante perigoso passar no local. A gente fala aqui da entrada, mas a gente também consegue visualizar muito mato, muita vegetação, impedindo que o turismo rural possa acontecer aqui nessa localidade. Alguns moradores relataram que ela é muito usada também para serviço da roça, para caminhões que vêm descarregar algumas coisas e precisariam passar caminhando por aqui para levar mercadorias e acabam tendo que fazer toda a volta porque ela está impossibilitada. Um morador também comentou que ela já está há mais de um ano assim e a reportagem da Rádio Independente conversou com prefeitos de Arroio do Meio e Marques de Souza, já que faz divisa entre os municípios, essa e uma outra pinguela também da localidade. E eles falaram que estão trabalhando para ajustar este problema. Reportagem completa que pode ser conferida no portal independente.com.br. Com as informações, Gabriela Rautrive. Com as informações, Gabriela Rautrive. Com as informações, Gabriela Rautrive. Com as informações, Gabriela Rautrive.